Olá turminha, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Abram a pochila na página 98 e coloquem a data, tudo bem? Página 98, estudo da língua, CH, LH, NH. Leia estas frases e observe as palavras destacadas. Então vamos ler as frases. O arco-íris aparece depois da chuva. Com um espelho e uma bacia com água, fizemos um arco-íris. Um só raio de sol e uma gotinha de água podem formar um arco-íris. Agora veja como estas sílabas são formadas na escrita. Então nós temos lá agora, CH, U, L, H, O, N, H, A. Quando a letra H vem depois das letras C, L e N, ela forma os grupos CH, LH e NH. Cada um destes grupos representa um único som. Exemplo, sanduíche, agulha, Ninho. Agora nós vamos para atividades. Um, leia estas palavras em voz alta. Em seguida, reescrevas, tirando a letra H para formar outras palavras. Então nós temos, bicho, choro, tocha, chão, chega, chama. Então vocês vão escrever novamente estas palavras, só que tirando a letrinha H de todas elas. Tudo bem? Feito isso, vamos para a página 99. Lá na página 99, nós temos a atividade 2. Façam mesmo com estas palavras. Reescrevas, tirando a letra H. Então novamente, vocês vão escrever estas palavrinhas, só que tirando a letra H. Então nós temos aí, bolha, telha, velha, molha, calha. Número 3, agora reescreva estas palavras acrescentando a letra H depois de E. Então vocês vão acrescentar agora a letra H nessas palavrinhas e escrevê-las aqui. Tudo bem? Então nós temos, latina, marina, mina, cena, tina. Vocês vão escrever estas palavras acrescentando a letrinha H. Número 4, ouça a leitura que o professor vai fazer de todas as palavras das atividades anteriores. Depois converse sobre elas com os colegas. Como nós não estamos em sala e vocês estão fazendo as atividades, vocês vão observar todas as palavrinhas que vocês escreveram nas atividades anteriores. E vão responder aí, o que acontece com as letras C, L e N, quando depois delas vem a letra H? Então o que aconteceu com essas letrinhas? Observem as palavras, leiam as palavras que vocês escreveram nas atividades anteriores. E escrevam aí na número 4. Ali embaixo, quando as letras C, L e N são seguidas pelo H, o som dessas letras muda. Exemplos, nico, nisso, galo, galho, pino, pinho. Então sempre que nós acrescentamos a letra H, o som delas muda. Tudo bem? Façam aí as atividades com bastante capricho.